É hora de andei aqui no Feminíssimo, é hora da gente falar daquele básico tão necessário e de qualidade. E que toda semana vem com um modelinho novo pra gente acrescentar nos nossos básicos, não é, Ana? Isso, porque faz parte de uma coleção onde a gente pode usar sempre as peças combinando uma com as outras ou isoladamente. Que esse é o propósito da marca, gente. E olhem aqui, eu tava dizendo pra Ana que isso aqui, ó, gente, foi um pedido especial meu pra marca. Que era fazer a cacharrel com a manga cavada. Primeiro, assim, ó, além de eu achar lindo, eu acho super charmoso a manga cavada com a cacharrel. A gente viu muito a Jennifer Elliston na The Morning Show, não é? Aquela usava direto, porque tu coloca uma peça bacana e como a gente não teve ainda aquele frio aqui em Porto Alegre, tu bota um blazer, bota uma jaqueta, tu já fica com aquela carinha de inverno. E não passa calor, né? Isso, e qualquer coisa, tira o blazer e tá perfeito. Olha aqui, ó, Bárbara, vocês sabem que as peças da Andê, esse tipo de peça, saem muito rápido. Então, quem quiser, já garante a sua. Isso, já. Então, já garantei até de presente do Dia das Mães. Então, é um presente com um valor muito acessível e tenho certeza que as mães vão amar, ó, de ribana, uma ribana de super qualidade, como todo o tecido Andê que é escolhido a dedo, porque é pra gente ter aquele básico que vai durar muito tempo no nosso guarda-roupa. Um outro modelinho que a Ana trouxe é este aqui, bem básico, de golinha careca, com um aspecto, ele tem um aspecto de tricô, que é igual ali de perto, não é? Isso, é isso mesmo. E ela é compridinha, é boa pra usar com leg. Ah, e ela é ótima. Esse modelo é ótimo. Eu tenho esse modelo aqui, porque ele já é de outras... Os modelos, eles vão ficando no acervo da marca. A gente vai repetindo o color. Claro, e esse é um modelo muito bom de usar e ele esquenta na medida certa, R$69,90 também. Promoção, promoção. Além disso, Andê tem os pijaminhas que a gente ama, tem pijamas, mãe e filha, tia e sobrinha, avó e... Semana que vem tem mais estampas de pijamas. Semana que vem tem mais estampas novas que estão assim, gente, fofíssimas. Só pra vocês terem uma ideia, eu e a Júlia estávamos olhando o Instagram e já colocamos pras gurias. Nós queremos, porque eles são muito gostosos de usar, não é? Então, quem quiser comprar Andê, não esqueça que é direto de fábrica, por isso os valores são tão acessíveis e com uma qualidade prime. Então, nós esperamos vocês na Andê, no showroom, à tarde, na torre do Lindóia, do Centro Comercial, do Lindóia Shopping. Mas, mais prático é ainda ligar pra Andê ou mandar um WhatsApp que elas mandam entregar em casa. Com certeza. Semana que vem tem mais. E aí E aí Obrigado.